Professor Dionísio da Silva, a coluna de hoje é de dar água na boca, literalmente. Bom dia, professor. Bom dia, Agatha, querida. Bom dia, Donola. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Eu sei que todos nós gostamos de massa, somos chegados a uma pasta, não é? Mas antes de entrar no assunto, Agatha, pra gente se desencumbir logo, eu queria lembrar que hoje o nosso querido Rodolfo Schneider está lembrando um livro que eu escrevi, já está em três países, mas acho ainda pouco, que é o Stefan Zweig deve morrer. Eu fui 20 vezes ou mais a Petrópolis para escrever este romance, ele está publicado na Itália, em Portugal, em vários lugares aí, várias edições no Brasil, e eu tenho uma tese diferente de todos os que escreveram sobre Stefan Zweig e Lotte, a mulher dele. Eu acho que eles não se suicidaram, eles foram executados, mas isso é assunto pra outro dia. Nossa, tá vendo por que é bom ter um professor pra chamar de nosso? Professor, eu também acho, três países, muito pouco, você merece o mundo inteiro, o planeta, o livro rodando o planeta. Agatha, hoje nós estamos sendo ouvidos agora, porque está de aniversário, na Itália, em Roma, o Giovanni Ricciardi, que traduziu esse livro por italiano, foi publicado em Nápoles. Nós estamos sendo ouvidos por escritores, o Antônio Carlos Tequim, que lança hoje, na Travessa, à noite, dois livros sobre Embaixado de Assis e sobre a poesia contemporânea, vindo até Gilberto Gil. O Antônio Carlos Tequim é um grande poeta, meu confrade em Lisboa, meu confrade na Academia de Filologia. Estamos sendo ouvidos por Hernani Burman, em Curitiba. Olha, se a gente for citar aqui, nem faz programa, fica falando bem dos ouvintes, que eles merecem. Merecem mesmo. E professor, já que a gente está sendo ouvido na Itália, Itália, inclusive, é responsável pelas melhores massas que esse planeta já viu. Sei porque, assim como o Donola, já comi pasta na Itália. Literalmente, em loco. Professor, e aí, a gente vai falar hoje sobre espaguete, fetuccine, linguine, essas palavras que começaram a ser utilizadas. O espaguete, a gente sabe que é aquele mais fininho, o fetuccine é o mais grossinho. Mas, assim, professor, por que foram nomeadas dessa maneira? Bem, Agatha, eu não fico com inveja de você nenhuma, porque sabe que o meu tradutor é um excelente cozinheiro, Giovanni Ricciardi. E ele veio aqui em casa algumas vezes e cozinhou para nós. E eu fui ao mercado com ele buscar os condimentos. Eu sou um analfabeto na cozinha, como todo mundo sabe, né? E é muito curioso, porque, diferentemente do alemão, por exemplo, que faz um conceito sofisticado para designar as coisas, o antigo latim usava um modo simples, quase rústico. E se você olhar o espaguete, o que ele quer dizer em italiano? O italiano é uma das línguas que veio do latim também, né? O português veio do latim, o italiano veio do latim, o espanhol, o francês, são as neolatinas. Espagueto, em italiano, é barbante. Espaguete são vários barbantinhos. Então, ele se chama assim por ter a forma de barbante. Daí o fetuccine. Fetuccine quer dizer fitinhas. Várias fitinhas. Pode ver que a massa é larguinha assim, estou te mostrando assim, mas eu sou um analfabeto em cozinha, quero reiterar. E o ravioli parece um nabo. Não tem gosto de nabo, mas parece um nabo. O agnolini é uma fila de cordeirinhos. Agnelo é cordeiro. Agnus, em latim, é cordeiro. Veio para o italiano, vem dar nome àquela massinha, a agnolini. Então, as massas, as massas se chamam assim, não vou falar aqui o tempo todo, né? Adoro ser interrompido. Mas elas se chamam assim, porque o macarrão também é uma palavra que veio do grego e quer dizer amassar, comprimir, bater. Porque ele tem que fazer, para fazer o macarrão, tem que fazer o macarrão também, né? Ih, professor, tu bateu, amassou aí teu fone, hein, professor? Cai o fone, sem problema. Mas olha que interessante. Eu tenho um reserva aqui no meio de campo que entra no lugar do Vinícius Júnior. Ah, muito bom, professor. Fone é tudo, tá vendo? Olha que interessante. Fetutini, linguine. Não sei se você sabe, Agatha, mas o plural do italiano para palavras masculinas, por exemplo, paparazzo, um, paparazzo, dois, né? Paparazzi. E como o professor falou que eram filamentos, é o plural, por isso esse i. Falando de cozinha, professor, tem uma frase horrorosa, monstruosa, misógena, pré-conceituosa, que dá vergonha até de falar. Não vou nem falar, Agatha, eu não me sinto nem à vontade de falar. É, é muito antiga, professor, não que justifique, né? Mas hoje em dia a gente não fala mais que lugar de mulher é na cozinha, a gente fala que lugar de mulher é onde ela quiser. É, mas de onde vem essa expressão? Não é pra ser horror, né? Essa expressão. Pra saber quem é que a gente culpa por ela, professor. Pois é, vamos, eu atuo de promotor junto com você, viu, Agatha, e com o Vinícius. Vamos acusar o autor. Olha, a gente que estuda as coisas tem que olhar as palavras, como elas surgiram, que evolução que elas tiveram e as frases também. Então, pra não me alongar muito, por exemplo, hoje eu discordo, por exemplo, como uma pessoa que entende a língua diferente, né? Eu discordo de a gente dizer escravizado em vez de escravo. Então daí, como é que você vai ler o poema Os Escravos, do Castro Alves, em defesa dos escravos, e que ajudou muito na diluição dos preconceitos contra os escravos? Como é que você rima escravo com a outra palavra, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, se daí você põe escravizado, daí não tem a rima. Então nós temos que respeitar, acolher e fazer o devido estudo, né? Então, o lugar de mulher na cozinha, hoje, soa ofensivo, mas na época não soou ofensivo. Depois as pessoas tomaram consciência disso que a Agatha disse muito bem, que o lugar da mulher é onde ela quiser, ela é que escolhe, ela é a senhora do seu destino. Então, eu e todas as pessoas deveriam poder ser assim, mas a frase nasceu porque na cozinha estavam os servos, aqueles que trabalhavam, aqueles que eram obrigados a fazer a comida. E, para concluir esta pequena intervenção, as nossas intervenções são pequeninas, é melhor ser breve, não é? É que aconteceu o seguinte, os grandes cozinheiros hoje ainda são homens, não é? A mulher saiu da cozinha, mas voltou, mas voltou porque quis, não mais obrigada. E isso é que é o importante, ela voltou porque quis. Está aí, explicadíssimo. Professor, por mim, ficaria falando horas com o senhor, e espero fazê-lo presencialmente quando nós nos encontrarmos ou em Botafogo, ou na Barra da Tijuca, ou em algum lugar deste lindo planeta. Professor, obrigado mais uma vez e até a semana que vem. Um beijo, professor, até a semana que vem.